Música É uma noite quente que ela quer curtir Olhei no Facebook e vi que ela vai sair E me chamou no ar e mandou foto assim Olha o que eu vou botar E hoje é só pra ti, eu já sem noção Olha que delícia, eu tô com tesão Nessa novinha, ela lá no baile Olhar com olhar, um sinal de coma a noite Hoje vai terminar, chama as amigas Já pra vir dançar e quando elas vão junto Ninguém para de olhar Ela tá dançando, louca de mar e ruana Ela tá passando e já tá furou no lança Ela tá dançando, louca de mar e ruana E é essa que sobe e diz que a noite é uma criança Ela tá dançando, louca de mar e ruana Ela tá passando e já tá furou no lança Ela tá dançando, louca de mar e ruana E desce, que sobe e diz que a noite é uma criança É uma noite quente que ela quer curtir Olhei no Facebook e vi que ela vai sair E me chamou no ar e mandou foto assim Olha o que eu vou botar E hoje é só pra ti, eu já sem noção Olha que delícia, eu tô com tesão Nessa novinha, ela lá no baile Olhar com olhar, um sinal de coma a noite Hoje vai terminar, chama as amigas Já pra vir dançar e quando elas vão junto Ninguém para de olhar Ela tá dançando, louca de mar e ruana Ela tá passando e já tá furou no lança Ela tá dançando, louca de mar e ruana E é essa que sobe e diz que a noite é uma criança Ela tá dançando, louca de mar e ruana Ela tá passando e já tá furou no lança Ela tá dançando, louca de mar e ruana E desce, que sobe e diz que a noite é uma criança